A Assalmex se compromete com a missão de viabilizar o acesso a medicamentos de alto custo para pacientes com câncer e outras doenças. Acesse o site www.assalmex.org.br e nos ajude a ajudar. Assalmex, um elo de esperança. 98 Fica com ela, vai tentar um lançamento frio curtinho com o Luan, ele tenta ali chegar, passou, é perigo, olha o chute, Fábio, tranquilidade, faz agatado o goleirão Fábio. Foi bem tranquilo no lance, viu, Albertinha, apesar do susto ali da zaga do Cruzeiro, pelo corde seco ali em cima do Ariel Cabral, mas a bola veio a meia altura, facilitando pro goleiro Fábio, que saiu jogando já. Boa, Ezequiel, sensacional, ele assustou o cara, fica ali agora com o Ra... o Silvio, Silvio, levantou a igreja, olha o Barcos, vai marcar, chutou, fraquinho. O Barcos finalizou de direita, só que o chute foi fraco, fácil pro Paulo Vitor. Recebe ali Ariel Cabral, ele toca, entregou para Rascaeta, Rascaeta, abriu, vamos lá, o cabeçudo, ele fez um passe agora para o Ezeca, cruzou na grande área, olha o gol, Barcos, defendeu o goleiro Paulo Vitor. Um susto, o Ezequiel levou na linha de fundo, cruzamento, o Barcos chegou finalizado, como mandou o figurino pegando de primeira forte, o Paulo Vitor defendeu na bamba, viu, Cruzeiro. Vai chegando, quem é que faz o corte, Luan, passou, olha o chute na hora, Murilo, manda pra escanteio providencialmente. E salvou a equipe do Cruzeiro ali, o Murilo, hein, ô Albertinho, na tentativa de contra-ataque ali da equipe Grenar, a cobrança. É, Lucas, Grenar é a cor, viu. Que cor que é essa então, Albertinho? Eu não vi, eu tenho que ver a cor primeiro pra te falar. Vai tentando outra vez, essa equipe, né, tem que aparecer a cor de novo, assim não dá. Cruzada grande, era, cruzou, tem cabeça, olha o gol, passa pelo Murilo, incrível. Sangue do cordeiro, misericórdia, o cruzamento do Arrascaeta passou por toda a área do Grêmio. É, o hábito tá dando tiro de meta, Albertinho. Olha o Murilo, deu o carrinho, ela tocou por último, de fato, no Egídio, o Egídio reclama bastante. É, parece que é possível. Aí, pô, não foi não, entendeu? Deu falar na moral aí pra vocês, tem uma rádio, o ouvinte e oito, e falar na moral pra vocês aí que estão na rádio aí, pô. Ah, velho, foi não. Vai entrar, sou. Prepara-se, Arrascaeta, Egídio também, Arrasca, atenção. Atenção, bateu, defendeu o goleiro. Sobra ainda pra equipe Celeste, dominou, levanta a meia na grande área, olha lá o chute, sobrou para o Arrasca, levantou. Na grande área, quem chega, chega, Jeromel e tira, não é possível. Chega Léo, domina, é do cabuloso. O Edilson tá aí mais não, viu, meu filho, olha a foto do Cruzeiro comprada. Sobrou, na grande área, olha lá. Para, para, para! Gol, 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 gol. Cruzeirão Cabuloso O cabeçudo Fez um golaço Cabeçudo Bruno Silva O lançamento na grande área Ele chutou de primeiro no ângulo Um gol que valeu A contratação dele Bruno Silva Que golaço de primeira Daí o cabuloso Abrindo o placar Aos 43, 44 Sei lá, já perdi a conta Mas o importante é que o cabuloso Fez um golaço com ele Bruno Silva Um para o cabuloso Zero para o Grêmio Espoletinha azul A cobrança de falta Rápida feita pelo Egídio O Marcos Casqueou de cabeça pro Bruno Silva E ele E medou de canhota No ângulo do goleiro Paulo Vitor É o Chupa aí Bruno Silva Desencabulando Pro Cruzeirão Cabuloso E agora Albertinho E agora Enquanto o goleiro Paulo Vitor chora Ele Bruno Silva Vai pra galera E comemora Feroz Feroz Albertinho Como É feroz O camisa 20 do Cruzeirão Cabuloso É o Cruzeirão Cabuloso Desencabulando Na arena do Grêmio 1 a 0 Cruzeiro É, caminhando Levantamento Na grande área Cabeçada pra fora Eu não sabia que ia pra fora Não foi mais Geralmente Quando isso acontece No Mineirão O senhor fala comigo A bola começa a passar muito Ó o velho Zica aí Na torcida do Grêmio Um abraço pra ele A bola começa a passar muito Na entrada da área O time vai errando o gol Você lembra Você fala comigo e hoje não vai dar Torcedor do Grêmio Tá com essa cara hoje, tá? Exatamente Eu falei com você Que o Renato A cara do Renato Tava de que o Cruzeiro Ia marcar gol Lembra que eu falei isso? Vocês lembram? Sim Ninguém presta atenção No que ele tá falando Precisa, né? Cruzeiro 98 Até agora não é estagiário Mais não Agora é aprendiz Vai tentando outra vez A equipe do Grêmio Na grande área Passa por todo mundo Vai sobrar pro Rafinha É, mas pode Preparar aí a A tanga aí Que cê vai sofrer Vai tocando Agora chega ali Ezeca Não foi bem Ezeca Passou o Grêmio Vai tentar O chute A bola passa Gol 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 do Grêmio Que gol Essa senhora O Ezequiel Não conseguiu cortar Sobrou pro jogador do Grêmio Ele entrou na grande área Chutou Mas foi lá no ângulo No ângulo Empatando a partida Um para o Cruzeirão Cabuloso Um para o Grêmio Nossa Mas não teve nem jeito Bateu na trave Entrou Uma pena Boquinha de farofa E o impressionante Albertinho É que o Ezequiel Tava tirando tudo Tirando tudo Mas essa aí O Everton Passou liso de um Passou liso de dois E aí chutou cruzado Bateu na trave Entrou Grêmio um Cruzeiro um Aqui na arena do Grêmio Albertinho É, é isso aí É, mas vamos ser honestos aqui Que ele pintou o Ezequiel E o Léo também, né? Então Ele passou por dois jogadores ali Não foi cem por cento Que eu vou dizer Que eu não, coitava É, não, não Não tô nem colocando isso não O tribo no Léo ali Foi meio tenso Que ele entrou de primeira, né? Quem chega Chegou o Léo Fez o corte Ela ainda fica pererecando Vai tentando ali Ai Pênalti Não, não é possível Eu não acredito Pênalti pra equipe do Grêmio O Egídio errou O corte da bola E o Alisson tá se contorcendo em dois E comemorando ao mesmo tempo, Albertinho Pois é Inacreditável, Cruzeiro Trinta e sete E o Egídio foi Tentou chutar a bola Mas acabou chutando apenas o jogador do Grêmio Luan na cobrança do pênalti, Albertinho É, prepara-se Luan Atenção Vai cruzar Fábio Fábio Animal Animal Esse Fábio Defendeu o goleirão do Cruzeiro E a quarta defesa do goleiro Fábio Na disputa de pênaltis, Albertinho É Fábio mais uma vez salvando o Cruzeiro Segue o placar Um para o Grêmio Um para o Cruzeiro Chupa Tafarel É a quarta defesa seguida do goleiro Fábio Que coisa incrível Vai tentando Volta pro Grêmio Toda bola volta Jesus tem poder Sobra ainda Vai levantar na grande área Fábio Meu Deus do céu Não Eu não vou aguentar Meu Deus do céu Eu não vou aguentar Ótima defesa do goleiro Fábio Mas uma vez a tentativa ali era do Aisson Camisa 23 A bola ainda quicou no chão Tentando enganar o goleiro Fábio Mas acabou que ele catou firme E ganha tempo ali, né Albertinho Fábio com a bola O Adroaldo foi soltar O Adroaldo burrou mesmo A fralda E foi mesmo Foi, foi trocado Ele só vai apertando as pernas Que parecendo o Ariel Cabral Albertinho Parece que ele tá correndo é piada Ele achou que era ar Meloto Cruzeiro 98